Estamos de volta, sejam muito bem-vindos a mais um joguinho de terror aqui no canal, bem curtinho, dessa vez The Complex Found Footage. Em português é algo como o complexo, imagens encontradas, filmagens encontradas, fica uma bela bosta em português, mas em inglês funciona. E aparentemente é um jogo de terror que eu estou num VHS de uma Backrooms. Já joguei um jogo de Backrooms aqui no canal faz muito tempo, eu joguei se não me engano aqui inclusive com o Dani, com o Malandro e com o João, que era aquele multiplayer, The Backrooms alguma coisa. Foi bem engraçado e também dava um medinho, mas nunca joguei nenhum single player, então vamos testar. Parece ser bem interessante, ele tem aproximadamente de meia hora a uma hora, então não sei se eu vou fazer um episódio ou dois. Vai depender muito exatamente de como eu estou progredindo, mas de qualquer maneira estou ansioso para ser um jogo bem interessante. É indie, obviamente, e não tem português, mas não tem problema porque aparentemente não tem nada para ler e nada escrito na tela. O que me deixa um pouco surpreso e ao mesmo tempo com medo, mas enfim. Mas enfim, vamos colocar aqui a nossa fita, como eu falei, é um VHS, então a gente tem que colocar a fita do VHS. Você tem certeza? Começar, mano. Vambora. Estou pronto, vou pagar minha luz, obviamente, porque é jogo de terror. E 1990, que bacana. Bem, bem velho, bem velho. Eu não tinha nem nascido aí ainda. Boa tarde. Bacana. Eu gosto, eu gosto... Estou com tosse, sou fumante ou complexo? E o subtítulo? Bacana. Calma, eu estou vivo? Eu estou meio torto, né? Eita porra, mano. O jogo tem... Tem uma ambientação meio macabra, né? Não estou gostando muito. Nossa, eu estou com a sense do Fallen e não dá para trocar. Ai, meu Deus. Eu já vi as opções e não tinha nada de sense. Vou ter que ficar com a sense do Coldzera aqui, mano. Caralho, velho. Esse VHS aqui é realista, né? Para dizer o mínimo. Ai, mano. Esse Backrooms aqui. Essas barras pretas do lado, mano. Para quem está vendo essas barras pretas, eu também estou vendo, tá? Porque o jogo é quadrado. É resolução antiga. Ah, mano. Que medo que está dando. Não está acontecendo nada. Ai. Não gosto de Backrooms, mano. Eu nem sabia que existia esse conceito de Backrooms. A primeira vez que eu ouvi foi quando me chamaram. Eu ouvi algum bagulho ali? Eu acho que eu ouvi algum bagulho saindo dali, mano. Alô? Eu ouvi alguma coisa. Mas como eu estava falando, a primeira vez que eu ouvi esse termo aqui foi quando me chamaram para jogar aquele que eu falei agora há pouco. Com o João, com o Dani, com o Malandro. E aí eu ouvi e falei, nossa, é um labirinto. Só que as paredes parecem... O que é isso? Ai, não vou chegar ali perto nem fudendo. O que eu tenho que fazer nesse jogo aqui? Alô? Ai, sou eu correndo. Ai, que susto, mano. Que barulho ruim que faz? Eu nem lembro o que eu estava falando. Eu estava falando que é um labirinto com textura de casa de vó, né, mano? É isso, Backrooms, basicamente. É um labirinto. Só que as texturas é casa de vó. Ai, tem um bagulho verde ali, mano. Boa, a corrida é péssima, mano. Olha isso. Achei que eu estava sendo perseguido. Nossa, muito ruim. Aqui é verde. Eu tenho que estar vindo no verde? Eu não sei como eu faço progresso nesse jogo, mano. Ali também é verde. Eu tenho que seguir o verde? Alô, polícia. Não estou seguindo verde nenhum, tá? É apenas um jogo de medo e terror e tensão, mano. Eu vou correr. Eu não gosto de correr porque me dá tchucu-tchucu, mas... Pelo amor de Deus, senão eu vou demorar pra sempre, mano. É aqui que eu tenho que vir? Ai, mano, isso aqui está... Isso aqui está muito... Muito ruim, mano. Isso aqui está péssimo. Ai, eu vi uma cadeira. Eu vi uma mudança de áreas por aqui, mano. Olha que é um estacionamento. Eu ouvi algo. Eu ouvi algo, mas eu acho que fui eu mesmo. E tem dificuldade nesse tipo de jogo que eu faço barulho? Eu sempre fico achando que é outra pessoa, mano. É uma cadeira. Ai, que linda a cadeira. Adorei, mano. E aí? Dá pra subir na cadeira? Eu tinha que chegar perto da cadeira? Eu não estou entendendo, mano. Eu entrei nesse jogo meio que no escuro. Eu vi que era um jogo de backrooms. Bem curtinho. Pessoal falando medo. E aí eu falei, ah, bacana. Vou jogar. Ai, mano. Muito ruim correr. Ai, que aberto. Parece um shopping. Aqui é fechado. O que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que ir nessa grande bosta, mano? Eu vou apagar a luz? Eu não quero apagar a luz, mas deixa eu ver se dá. Não, graças a Deus, mano. Amém. Tá, então, pela primeira vez, acho que eu entrei numa passagem errada. Porque ali não tinha nada. Aqui tem alguma coisa? Também não. Mentira que eu entrei num lugar errado. Cara, será que o jogo dá pra terminar em cinco minutos? É só eu saber onde eu tenho que ir. Porque meio que é assim. É um labirinto, né? Tá, então, aparentemente, o caminho verde... Cara, não tinha nada, né? O caminho da cadeira aqui. A questão é, tem mais caminhos pra cá, né? Esse que é o grande fuck. The biggest fuck. Oh my God. Oh my God. I only... Me caguei, 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 me caguei muito. Não aconteceu nada, mas eu me caguei. Só apagou a luz, mano. Parece meu cachorro com medo do escuro. Ah, que bonito! Ai, que susto. Meus passinhos no piso perigoso, mano. Tem alguma coisa pra lá? Reflexo. Diretoria. O diretório. Diretório. Diretoria? Não sei. Parece igual pra mim. O mapa. O jogo tá me dando... Ai, ai. Ai, ai, ai. Tá dando vocês também, mano? Uma escada pra baixo. Cara, a ambientação desse jogo é perfeita. Isso aqui eu não consigo... Falou? Eu não consigo falar nada além de... Mano, maravilhoso. Ai, eu descendo a tauba, mano. Tem lanterna? A tauba não. O degrau. Cara, quando eu jogo, eu jogo de terror. Peço perdão, mas eu falo coisas sem sentido com motivos de... Ou eu falo coisas sem sentido ou eu cago na calça. Então, espero que vocês acostumem-se com isso. Eu vou falar coisas... Sem muito sentido. A luz tá mexendo. Eu não sei pra que lado eu vou. Cara, é muito ruim correr. Papo reto. Eu nunca joguei um jogo que correr é péssimo, mano. Olha que coisa... Morfética. Onde é que eu tô indo, meu Deus do céu? Gente, que coisa horrível eu tô jogando, mano. Parece que eu tô numa fita de... Jogo de terror, mano. Filme de terror. Jogo de terror é o que eu tô literalmente jogando, né? Isso aqui é péssimo, mano. Se não acontecer nada, eu já classifico esse jogo como muito bom. Só pela ambientação dele. Onde que eu cheguei aqui, mano? Ah, é uma mesa de jantar. Ai, que linda. Tem um relógio. Tá marcando? Cara, duas e trinta e seis. Nossa, minha câmera vai subindo e descendo, mano. Pra deixar enjoado mesmo, né? Tem nada aqui. Ai, meu Deus do céu, mano. Ô, meu Deus. O que que eu vim jogar, velho? O que que eu... Vocês estão ouvindo esse... Cadeira bizarra. Eu não sei, mas eu quero sair daqui. Ai, um banheiro. Um banheirão, mano. Galeria. Eu quero ir no banheiro ou quero ir no galer... Na galeria. Acho que eu vou no banheiro, que é menor, né? Tomar um banho. Ai, que delícia, mano. Que delícia de banho gostoso. Gente, eu tô seguindo um caminho que aparentemente tá sendo certo. Porque eu tô indo pra lugares longes. Se aqui não for o caminho certo, eu juro pra vocês que eu vou ficar muito triste de ter que voltar tudo. É um caminho pra cá e um caminho pra lá. Ah, doidão. Não me faz escolher. Eu vou vir pra cá, mas acho que eu me escolho a burra. Já fiquem avisados aqui, mano. Mano, o jogo é muito realista. Eu não consigo explicar pra vocês. Ao mesmo tempo que ele não é, ele é. Tá ligado? Parece que eu tô literalmente vivendo. Um estalto. O que que é isso na estalto? Não sei. Tá só chujo. Ai, mano. Por que que eu não fiquei vendo vídeo de gatinhos no meu Twitter, né? No meu ex. Cara, tem umas salas meio... Papapá, papapá, tá ligado? Vocês entendem o que eu quero dizer com papapá, papapá? Pois é, porque eu também não. Por isso que eu falei papapá. Eu não sei que palavra usar. Cara, esse aqui tá sendo um dos piores vídeos que eu já gravei em toda a minha vida. E não no sentido de... De que ele tá péssimo, mas... Que eu tô literalmente transbordando de cagaço. O que que é isso aqui, meu Deus? É um difuntinho? Eu posso cair daqui? Não. Isso aqui é o fim das backrooms? Gente, o que que eu tô jogando? Alguém consegue exemplificar pra mim? Alguém consegue? A gente tá num... Num prédio? Nossa, tá me lembrando o Round 6. Por algum motivo essa porra, mano. Parece que eu tô num jogo maligno do mal. Só que aqui não tem tanto corpo decepado, né? Vou vir pra cá. Olha que lindo. Onde é que eu tô, mano? Parece aqueles corredor de shopping. Não sei se vocês já viram quando o shopping vai abrir. Que eles fecham tudo que existe esse bagulho branco. Pra futuras lojas. Parece muito, né? A questão é... Isso aqui não é shopping. Isso aqui é backrooms. Ah, aqui tem um caminho. Mano, eu já tava pensando que eu ia ter que voltar tudo. Ia ficar... Ah, elevator. Elevator. I like elevators. So much. Como que... Ah, perfeito. Era espaço pra subir, mano. Fechou o elevator. Deu bom, mano? Deu 15 minutos de vídeo. Será que eu já tô na metade do jogo? Alô? Alô? Puta que pariu. Onde é que eu vim parar? Ah, eu tô em piscinas, mano. Não, eu tô em piscinas. Mano, inclusive saiu um jogo chamado Pools ultimamente. Que, mano, tá me dando vontade de jogar. Que lembra um pouco disso daqui. Mas, enfim. Vou tentar fazer um primeiro vídeo mais curtinho. Porque eu não sei se eu já tô na metade do jogo. Meu plano era fazer dois vídeos. Então, vou permanecer com o meu plano. Esse foi o primeiro episódio de The Complex Found Footage. Não aconteceu muita coisa. Sim, eu sei. Mas eu acho que é mais ou menos essa a ideia do jogo. Eu não tenho nem certeza se tem monstro por aí. O jogo tava falando que tinha. Mas a questão é... Se tiver, eu já tô me cagando sem, mano. Não vou mentir pra vocês. Mas então, vou tentar fazer esse vídeozinho mais curto mesmo. Próximo vídeo, a gente continua. Então, vou pedir pra quem gostou do vídeo, deixar aquele joinha. Que sempre ajuda. E também, se quiser continuar acompanhando outras séries e outros jogos de terror. E também não de terror aqui no canal. É só se inscrever naquele botãozinho vermelho ali embaixo. Que também ajuda pra caramba. Mas agora sim, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou.